Eu afirmo, não há dois Espíritos santos. O mesmo Espírito Santo que guiou Simeão naquela noite ou naquela manhã a Cristo tem te dirigido aqui esta noite. Porque você crê nas promessas do Espírito Santo e Ele está tão obrigado para com você como estava para com Simeão. Da mesma forma, porque Ele é Deus e tem que guardar Sua Palavra. Então eu posso ver a Simeão que estava ansioso e desejava ver a Cristo. Ele estava confiando apenas no que a Palavra de Deus lhe falou. Não fazia mal o que os críticos falavam. Ele confiava na Palavra de Deus. Tinha um desejo em seu coração. Ver o Cristo e crer o que o veria. Como Davi disse, um fundo clama a outro fundo. Muitos aqui dentro creem em cura divina. Você crê em cura divina? Só o fato de você crer em cura divina prova que há uma cura divina. Quando viemos à América, nós encontramos os índios. Eles adoravam algo. O sol, a lua e a natureza. Porque eles, como um ser humano, sabiam que havia um Criador. Por isso, dentro de seu coração, algo pedia adoração. Assim como todo mortal. Você pode adorar seu carro, ou seu trabalho, a sua casa, ou algo. Se há algum ídolo, tira e deixa Jesus ter o primeiro lugar. Deixe que ele seja o primeiro em tudo. Então, se há fome, como disse Davi, quando o fundo clama ao fundo, a voz de suas caçoeiras. Agora um fundo clama a outro. Por exemplo, isto. Se há um fundo aqui clamando, tem que haver um fundo que responda a este clamor. Deve haver um eco que responda a este clamor. Devo esclarecer isto. Sou um grande amante da natureza. E quando vou ao campo, eu vejo o pôr do sol, ouço aos animais e o grito das feras. Minha mãe era meio índia. Há algo em meu sangue que me faz amar a natureza. E quando ouço o grito das feras, há algo que inflama minha alma. Não o posso evitar. Recentemente, eu estava no Colorado. E lá em cima da montanha. Eu estava olhando com muita atenção uma mãe águia quando trazia seus filhotes do ninho em suas asas e os pôs num pasto verde. E logo voou de novo ao pico mais alto das pedras e ali pousou. Ela começou a olhar. Ela me olhava. Eu olhava pelos meus binóculos. Meu cavalo estava amarrado a uma árvore e eu olhava. Eu disse, Senhor, me agrada isto. Tudo me parecia muito próximo. Se você já esteve perto de um ninho de águia, já sabe que ele é feito de galhos agudos com espinhos. E aquelas águias coitadinhas estavam andando só naqueles galhos e espinhos. Elas não conhecem outra coisa. Mas um dia, a mãe águia estendeu suas asas sobre os filhotes e eles saíram. Eu olhei aqueles filhotinhos e eles estavam celebrando um avivamento pentecostal. Corriam daqui para ali na grama macia, brincando ali. Chirreando uns aos outros, saltando um sobre o outro, tão livres quanto podiam ser. Pensei, bom, isto é certo. Porque isso é como um homem no ninho velho do mundo conhecendo só o que o diabo lhe dá. Porém, um dia Deus o levantou e o fez pousar à sombra de pastos verdejantes. Oh, como ele se regozija. Está livre. Não há dano algum. Pensei, por que não tem temor aquelas águiazinhas? Saberão elas que há coiotes por ali que podem apanhá-las? Mas, de vez em quando, olhavam para cima e a velha mãe estava lá vigiando-as. Eu disse, glória a Deus, correto? Ele tem me tirado do ninho do mundo e lá das alturas olha sobre sua herança para que não nos sobrevenha dano algum. Se um coiote se aproximasse de uma águiazinha, ela o mataria com suas garras. Deixa o diabo perseguir um crente e ele estará tratando com Jesus Cristo. Essa é a realidade. Ela ficou algum tempo olhando para o alto com sua cabeça majestosa. Ela estava na pedra mais alta que havia e de lá podia ver tudo. Seus olhos de águia observavam. Depois a vi levantar a cabeça por meio de meus binóculos. Eu a vi levantar a cabeça e olhar. Ela estava cheirando o ar. Eu disse, que será? Lá, distante no norte, uma tempestade começava. Ouvi o trovão. Ela soltou um grito e se foi para baixo e estendeu aquelas grandes asas. Desceu aquele pasto gramado e cada uma daquelas águiazinhas correu bem depressa. Talvez tenham sido instruídas antes de deixarem o ninho. Elas firmaram seus pés nas penas, baixaram seus biquinhos, prenderam os biquinhos em volta de uma pena e ela levantou com aquele monte de águias em suas asas. E foi direto contra aquele vento forte de 80 km por hora em direção à brecha da rocha. Nesse instante eu chorei como um menino. E foi então que pensei. Um dia glorioso, quando esse avivamento passar, ele virá da glória e estenderá suas grandes asas. As águiazinhas vão prender seu fico nele e voarão para a glória. O fundo clamando a outro fundo. Se há um fundo que clama, há outro que responde. Em outras palavras, antes de existir uma árvore para crescer na terra, tinha que haver uma terra onde crescer a árvore. Deus nunca fez a árvore para a terra, ele fez a terra para a árvore. Ele fez a terra e ordenou a terra que produzisse. E a terra ficou clamando até que aquela árvore apareceu. Antes de haver barbatanas nas costas do peixe, tinha que haver água onde nadar. Se ele tem uma barbatana, é porque há água onde possa nadar. Tudo que nós temos é para algum propósito e para uma causa. Há algum tempo eu li sobre um menino que comia as borrachas dos lápis. Ele comia toda a borracha que achava. Ele comia até o pedal de sua bicicleta. Não se sabia o que sucedia ao menino. Então o levaram para a clínica médica para um exame. Depois de tê-lo examinado, acharam que seu corpo necessitava de enxofre. E na borracha há enxofre. E ele estava comendo a borracha para obter o enxofre de que necessitava. Aí está. Vê? Vê? Se tinha algo dentro dele clamando pelo enxofre de que necessitava, tinha que haver um enxofre para responder antes que pudesse clamar. Vê o que digo? Agora, quando o fundo clama a outro fundo, antes que haja clamor no profundo, tem que haver uma profundidade para responder. E, assim como muitos de vocês poucos anos antes eram talvez pecadores, talvez você estava numa igreja formal que não acreditava no batismo do Espírito Santo. Mas quando você ouviu a mensagem, tinha uma coisa dentro de você que clamava por mais de Deus. Você estava vivendo uma vida justificada perante Deus, mas você queria o batismo do Espírito Santo. E você tinha fome disto. Pela razão de haver um Espírito Santo, é que você o anelava. Você nunca teria fome disto se não tivesse algo aqui que clamasse por aquilo lá. Você vê o que eu quero dizer? A razão por que você está aqui hoje é porque você crê em cura divina. Se alguém foi curado na Bíblia, se um grupo de vocês crê na cura divina, tem que haver em algum lugar uma fonte aberta, ou então você nunca o desejaria. Se você tem o desejo de ser curado por Deus, há um Deus que o cura, correto? Porque o fundo clama ao fundo. E isto é como foi com Simeão. Ele sabia que viria o Cristo. E ele sabia que Deus havia prometido que ele o veria antes de morrer. E agora, note como Simeão foi guiado. Não é estranho, justamente quando Jesus apareceu em cena, Simeão foi guiado pelo Espírito Santo a Cristo. Pelo Espírito Santo que deu a promessa. E o Espírito Santo que deu a promessa de cura divina, tem guiado a vocês aqui esta noite, diretamente para a fonte que está aberta hoje à noite a quem quiser. Agora mesmo, o Espírito Santo está lhes guiando. Guiando a filhos de Deus que creem na promessa de hoje. Entendem o que digo? Cada um de vocês, filhos e filhas de Deus, são guiados até aqui porque creem. Oh, quando penso nisso. Lembro-me de uma mulher velha. Fomos ensinados que ela era cega. Seu nome era Ana. Ela era uma profetisa que esperava a vinda do Senhor. Deus estava obrigado a mostrar-lhe o Cristo. E o Espírito Santo veio sobre Ana. E eu posso ver aquela velha profetisa cega naquela manhã vindo através do templo, guiada pelo Espírito Santo, andando entre toda aquela gente. Aproximando-se daquela fila de mulheres, ela parou bem em frente da fonte onde foi guiada pelo Espírito Santo. Sim, Ele está aqui esta noite. Ele ressuscitou da morte. Ele está dando a você a promessa. O Espírito Santo sabe onde você está. Se você não estivesse aqui esta noite, se o Espírito Santo não houvesse trazido você aqui, você estaria em algum lugar do mundo. Mas vocês estão assentados aqui neste edifício quente. Por quê? Porque você espera ver Jesus Cristo vir à cena e confirmar a glória. Expectativa! Se você veio aqui só para achar algo para criticar, o diabo, por certo, lhe mostrará o suficiente para criticar. Certamente que sim. Você recebe o que espera. Alguém diz, se eu pudesse entrar na fila de oração, se eu pudesse ver algo, só assim creria. Você receberá o que espera. Eu espero ver nesta noite ao Espírito Santo vir e manifestar-se em poder, derramar sua glória neste edifício. Você receberá o batismo do Espírito Santo, pecadores chorando, doentes sendo curados, todos os tipos de maravilhas, porque Jesus Cristo tem prometido. Eu creio nas promessas. Porém, Pai Celestial, por quanto Tua palavra é a verdade, confirma a Tua palavra com prodígios e maravilhas de Jesus ressuscitado. Sabemos que quando Ele esteve aqui na terra, Ele não reclamou ser uma grande pessoa. Ele só afirmou que Tu lhe mostraste por visões que devia fazer. Ele sabia os pensamentos das pessoas, suas condições. Ele soube quando a mulher com fluxo de sangue tocou suas vestes. Ela estava ali e não podia esconder-se, porque Jesus a estava olhando. Ele sabia. Ele disse, Tua fé te tem salvado. E, Pai, sabemos que Ele está aqui hoje à noite porque Ele prometeu estar. Enquanto nossa confiança está ancorada nele, na Sua palavra estamos seguros de que o temos visto pela manifestação de Sua grande ressurreição aqui na terra trabalhando entre Seu povo e na igreja. E, Senhor, permita-nos ser hoje os doadores desta luz, que quando aquele grande drama se estender no fim do caminho e cada um de nós levantar perante Ti e a grande tela for baixada e nossas vidas desta geração mostradas à nossa frente, Deus deixe-me ouvir a minha voz gritando contra a injustiça e chamando as pessoas para crerem em Jesus, o Teu Filho. Abençoa o povo nesta noite, todos neste calor. E eu peço a Deus que nos dê uma bênção especial. Faça com que o poder consolador do Espírito Santo tire todos os pensamentos. E, Senhor, santifica o Teu servo agora mesmo para o culto que vem. De pé aqui, consciente que eles olharão para cá, roga o Pai em humildade que Tu deixes a todos conhecer o Teu grande e glorioso poder. E se Teu indigno servo tem achado graça em Teus olhos nesta noite, Tome-a esta indigna pessoa. Tire o ego de mim e entre, Senhor Jesus, e fale ao Teu povo. E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à Tua casa, naquele amanhecer, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria, caindo de nossos rostos, e o Rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos, enxugando todas as lágrimas, dizendo, não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. E ajude-nos nesta noite, Senhor, para esquecermos todas as coisas do passado e prosseguirmos ao alvo agora. Que Teu Espírito venha e manifeste a Teu Filho Jesus Cristo para o povo, enquanto me esforço como um mortal para falar de Ti como o mesmo ontem, hoje e para sempre. Porque Te pedimos no nome de Jesus, o Teu Filho amado. Amém. O Senhor te abençoe. Nesta noite, antes do nosso culto de cura, me desculpem por ser um bebê, mas algo penetra em meu coração quando falo dele. Recordo quando fui chamado pelos ministros pela primeira vez, quando viram que desde menino visões me sobrevinham, disseram, Billy, nunca te metas com isso. Disseram, isso é do diabo. Sendo ensinado por ministros, eu mesmo acreditava que as visões podiam ser erradas, mas quando ele veio aquela noite e me disse quem era ele, oh, sim, e eu sei que ele está aqui agora mesmo. Eu conheço Sua presença, sei que o amo. Pensei, como eu podia ser um diabo e amar ao Senhor Jesus da maneira que o amo? Como podia meu coração querer-lhe quando ele conhece meu coração? Ele veio e me disse diferente e eu o creio porque enquadra com a palavra de Deus. Aquela palavra veio e era a palavra de Deus porque vivemos neste dia. Agora, amigos cristãos, eu quero dizer a todos por quanto vocês algumas vezes pensarão que isso sucede. Isso eu não posso explicar. Está fora de explicação. Mas eu fico tão débil que quase não posso ficar de pé depois de ver-me com uma ou duas pessoas. Você talvez não vai entender isto. Leia nas escrituras. As escrituras declaram isto. Creio que o profeta Daniel viu uma visão. Ele falou que estava perturbado em sua mente por muitos dias. Não é correto? E uma vez Jesus, quando uma mulher com muita fé lhe tocou fazendo virar-se para ver quem era, ele disse, eu sei que virtude, força tem saído de mim. Vejam, não sou eu cristão. Não, eu sou apenas um homem, um pecador, mas conforme Paulo, um abortivo para vocês do evangelho completo. Isso é correto. Porém, pela graça de Deus, ele me permite chamar-lhes de meus irmãos e irmãs. E eu vos amo. E eu não estou aqui hoje à noite para ser visto e ouvido. eu não estou aqui por causa de dinheiro. Vocês todos sabem disso. Eu estou aqui por uma só coisa, porque amo a Jesus e amo a vocês. E eu creio que atendendo a este convite, talvez eu consiga me submeter a ele e ele possa fazer alguma coisa por mim para que você o ame e confie nele como seu curador. Esta é a única razão pela qual estou aqui. Deus vos abençoe. Deus abençoe aos pastores e homens de negócios. e eu digo a vocês agora antes de eu ficar tão fraco e às vezes eu não posso nem mesmo deixar a plataforma e meu filho se encarrega disso. Eu quero agora dizer-lhes a Deus que Deus vos abençoe. E se nunca nos encontrarmos mais neste lado do grande rio, lhe verei naquela manhã onde eu vou ter o testemunho que tenho agora. Eu amo ao Senhor Jesus. E quanto às visões que Deus me revela são a verdade. E com a Bíblia perante mim e Deus como minha testemunha e eu só posso declarar e falar como Ele me permite por sua graça. Então ore por mim e quero pedir mais uma coisa. Eu vou a África, Índia, Palestina, Alemanha e recordo daquelas terras como eram antes e penso em seus feiticeiros e todas aquelas diferentes pessoas possuídas de demônios que desafiam a você em seu terreno. É melhor que você saiba do que está falando. E quando o vento soprar forte e a perseguição tiver chegado, recordarei que em Washington há algumas pessoas que estão orando por mim. Vocês me prometem isso. Se orarão, levantem as mãos. Obrigado. Deus vos abençoe. Obrigado. Agora, eu acho que ontem eles distribuíram 100 cartões de oração à noite e eu creio que o número ou a letra era Y e eu creio que chamei os primeiros 15 deles ontem à noite. Certo, irmãos? Os primeiros 15 dos cartões que foram dados. Agora, vamos chamar mais alguns e se sua fé é alta, talvez possamos chamar dois ou três grupos e se não, pergunto a cada pessoa quantas pessoas aqui não têm um cartão de oração e querem ser curadas por Deus. Apenas levante as mãos quem não tem um cartão. Quase, quase não dá para contar a todos. Vou pedir-lhes algo. Pode ser a primeira vez que vos vejo e é uma pena que não possamos ficar um pouco mais aqui para que você saiba como aceitar cura divina. Muitas vezes quando pessoas são curadas um tumor é um demônio e toda doença é do diabo. Deus não adoece seus filhos. O diabo sim. E Satanás pode expulsar a Satanás? Você diz o diabo também cura mas Jesus falou que ele não pode. Ele disse se Satanás expulsa Satanás seu reino está dividido. Ele não pode. Só Deus pode curar. Remédios, doutores não podem ser curadores. Os irmãos Maio são grandes autoridades. Eles disseram não reclamamos curar só pretendemos ajudar a natureza. Só há um curador Deus. Eles podem costurar sua mão mas não podem curar só podem costurar. um dentista pode arrancar um dente mas quem vai curar o lugar? Um médico pode tirar um apêndice mas quem vai curar o lugar que ele cortou? Só Deus. Remédio não constrói tecidos. Remédios só ajudam. Deus é o curador. O médico pode gessar seu braço mas quando ele vem para gessar seu braço você não fica curado. O médico faz sua parte o que a ele é ensinado a fazer e tem entendimento do que faz. Ele gessa seu braço mas deixa a Deus a cura. correto? Toda cura é de Deus então creia nele. E às vezes a vida sai daquele tumor como um demônio e o tumor morre. Se sua vida sai de você então você morrerá. Sua vida sairá de você mas seu corpo fica ele se encolhe. Um embalsamador saberá que o corpo humano ou qualquer carne mingua quando a vida se vai. Quando um animal é morto na estrada pese alguns caçadores sabem se vocês matam um animal para comer e o põe na balança na mesma hora quando acabam de matar amanhã verão quantos quilos mais leve é dentro de dois ou três dias verão quão menos pesado está. Ele estará bem mais leve com toda a certeza. Quando um tumor morre o demônio sai dele como o câncer a catarata e assim por diante. Quando o demônio sai dele que é a vida cada pessoa aqui vem de um pequeno germe e você começa a desenvolver células e aquelas células se formam conforme a natureza da vida que está nelas. A célula que faz o homem a célula do cachorro produz cachorro o pássaro o pássaro cada vez conforme sua natureza. Mas agora um demônio que é um tumor não precisa vir em um tumor e começa a desenvolver células. Por exemplo o câncer começa a desenvolver células e agora fica cada vez maior e maior e tem uma vida é isso. Está vivendo da mesma maneira como vocês vieram e se desenvolveram no ventre de sua mãe. Está se desenvolvendo da mesma forma. Mas agora aquela vida não é a sua vida é diferente você tem vida para viver aquela é para morrer um espírito de morte me desculpem é a morte mas agora isso dentro de você não lhe pertence não estava lá antes mas agora está lá então quem a pôs ali só pode vir de uma coisa e essa é o diabo e é um germe câncer tumor qualquer coisa que vem de um germe e você vem de um germe então aquilo morre por exemplo catarata se a pessoa tem catarata quando o espírito sai as pessoas falam oh eu posso ver eu posso ver e no outro dia eles podem ver melhor ainda mas depois de 72 horas a corrupção começa como a ressurreição de jesus as células não se corromperam ele ressuscitou antes de 3 dias e noites morreu sexta tarde e ressuscitou domingo pela manhã porque davi falou não deixará sua alma no inferno e meu santo não verá a corrupção as células começam a degenerar depois de 72 horas quando aquilo começa a inchar aquele tumor está ficando maior cresce lógico seu coração precisa purificar o sangue das veias uma mulher de aparência santa veio ontem à noite com um grande câncer e ela tinha chegado na fila e estava todo coberto pelo seu cabelo e então eu olhei e disse pelo espírito santo ela tinha câncer na cabeça e eu lhe disse que iria cair e caiu e ela o tem aqui num vidro de álcool nós já tivemos milhares deles estará essa senhora aqui em alguma parte do auditório se ela está aqui em algum lugar se está de pé levante a mão sim aí está a senhora de que falo com o câncer eu tenho visto a eles aqui na plataforma os tumores tornarem-se brancos e caírem aqui na plataforma isto é um milagre geralmente quando um tumor é morto a vida sai dele mas o tumor quando está por dentro não pode sair fica lá então uns poucos dias começa a inchar igual a carne as células começam a se romper então você adoece com uma febre pois é uma infecção o coração bombeia o sangue e purifica o corpo tem uma enorme pelota de carne solta por dentro de seu corpo eles ficam fortemente doentes e dizem eu senti tão bem quando estava na plataforma por um ou dois dias acho que perdi a minha cura ora irmãos e irmãs depois você começa a não crer e com certeza como tua fé tirou a vida tua incredulidade vai trazê-la de volta mais uma vez vai ressuscitá-la de novo recorde que Jesus falou quando o espírito imundo sai de um homem ele anda em lugares áridos mas então ele volta com sete outros espíritos não é certo? então deixa o bom homem da casa aqui não importa como você se sente não é o que você sente é o que você crê Jesus nunca disse você o sentiu ele disse você o creu Deus te abençoe bem agora vamos ver eu creio que foram cem cartões de oração que eles deram ontem à noite e nós nunca chegamos a todos vamos pegar os últimos quinze deles hoje à noite e tentar quem tem cartão número oitenta e cinco quem tem cartão número oitenta e cinco por favor levante a mão está bom oitenta e seis quem tem oitenta e seis oitenta e sete oitenta e sete se tiver fique de pé oitenta e sete talvez seja alguém que está na cama talvez seja surda eles falam ninguém me ajudou fui carregado por alguém ao escritório eles dizem oh eu estava lá e você não falou de tal e tal e tal e ninguém me ajudou e talvez ele seja surdo nós temos oitenta e cinco oitenta e seis oitenta e sete olha no cartão do vizinho e veja ele talvez seja surdo oitenta e sete obrigado irmã oitenta e oito quem tem o oitenta e oito está aqui oitenta e nove cartão oitenta e nove quer se pôr de pé alguma mão levantada para oitenta e nove noventa noventa se todos aqui fazem o que ele diz para fazer não importa o que ele diga faça faça exatamente o que ele disser eu sou vosso irmão e sou um homem se ele vier e tomar este pobre esqueleto e o abençoar o suficiente para permitir a seu espírito santo trabalhar por ele você verá jesus cristo movendo na audiência agora não importa que ele se vindique a si mesmo se você não crer nele ele não poderá fazer nada por ti não é correto não importa se ele estiver aqui ao meu lado visível de forma que você o possa ver bem se você não crer eu não poderia fazer nada por você mas minha palavra será exatamente o que ele disse nas suas escrituras e eu vou orar com todo o meu coração para que deus te ajude e eu vou orar exatamente como determinam as escrituras porque talvez haja mães e pais e assim por diante que estão doentes e aflitos e em necessidades e vou pedir a deus para te ajudar no melhor do meu entendimento bem informe uma fila aqui a direita vamos curvar nossas cabeças por um momento bom pai nós oramos no nome de seu filho Jesus que o espírito santo desça agora e manifeste as obras de teu filho Jesus Cristo abençoe a todo teu povo por toda parte e os faça sãos curios dá-lhes saúde e alegria e agora em ordem para fazer isto pai tu conheces a fraqueza de teu servo eu não sei o que falar ou o que fazer e agora eu tenho feito isto por teu mandato e eu creio que tu estarás aqui nesta noite para abençoar e ajudar a este povo e pai se tu deixares o espírito santo vir para o seu servo e revelar coisas aqui o que nós devemos fazer e como fazer então nós seremos todos felizes e com regozijo e esta congregação crerá em ti com um coração unânime pai eu peço de novo como teu servo não deixe uma pessoa sair doente daqui esta noite que todos saiam daqui sãos e regozijando farás isso o farás pai eu oro com graça e louvor no meu coração no nome de Jesus Cristo amém por parte das vezes há alguém naquelas luzes há alguém que as possa mudar às vezes este espírito santo ele vem e muitos de vocês tem visto o retrato se eu regressar trarei mais uns deles como o irmão Moore estava nos dizendo hoje à noite isto foi tirado várias vezes e estão nos livros eu creio que vocês as tem eu só tinha duas caixas então eu espero que vocês gostarão muito você olha aqui dentro e verá um outro retrato dele onde situou-se e um jornalista fotógrafo tirou aquele em Canda em Arkansas não era autêntico como este da associação americana e eles o pegaram e era então ficou famoso nós e milhares de pessoas vimos quando eu estava aqui no rio há algum tempo batizando 500 convertidos esta luz baixou até onde eu estava pessoas desmaiaram e ela estava por todo lado e era como um barulho tremendo e um fogo lambente eu espero que Deus venha visível perante esta audiência nesta noite daquela maneira aqui na capital mais uma vez se eu posso achar favor em Deus vocês sabem uns olhos podem ver e outros não não queremos pensar isto mas é assim João foi um que deu testemunho de ver o espírito de Deus sobre Jesus nunca foi visto pela multidão só os magos seguiram a estrela crevo-se nisso e passou por cima de todos os observatórios da terra de toda a distância do oriente semanas e meses vindo e eles marcavam tempo pelas estrelas viajaram toda a noite marcavam o tempo e ninguém nunca a viu nunca mas os magos a viram porque eles buscaram você fique olhando para Cristo hoje a noite e você o verá o Senhor Jesus te abençoe agora Billy Paul o irmão Moore alguns de vocês eles estão prontos? bem todos em fila Billy todos os 15 em fila? agora para o resto de vocês aqueles que não tem o cartão de oração e vocês que não estarão na fila eu quero que vocês olhem para cá e somente creiam fiquem crendo com a mesma fé que a mulher tinha quando tocou em suas vestes e ele virou-se e disse a tua fé te tem salvado tu crês que ele é o mesmo hoje a noite? recorda que naquela grande multidão aquele pobre cego sentado perto das paredes de Jericó a talvez o dobro de distância daqui clamava tem misericórdia de mim? Jesus talvez nunca ouviu o seu clamor mas ele sentiu a sua fé aqueles enfermos aquele grupo que criticava Jesus lhes disse porque há razoais em vossos corações disse para a mulher no poço vai busque seu marido e ele disse nada posso fazer se o pai primeiro não o revelar agora quero perguntar lhes algo se é verdade o que eu disse se é verdade Deus está obrigado com sua palavra não por mim mas pela sua palavra não é certo? ele está obrigado para com sua palavra e fará com que isso se cumpra exatamente da maneira que ele disse que seria e se ele faz isto vocês todos aqui dentro estarão dispostos se vocês não tem recebido a Jesus Cristo vocês voluntariamente o receberão e você que está aqui que pode ver a sua misericórdia a outros ele terá misericórdia de vocês se tão somente creres e tiveres fé somente ore e fale senhor eu sou um crente e eu quero que tu me cures esta noite e Deus o fará nós temos deixado a África recentemente onde regressarei nas próximas semanas África Índia Palestina Alemanha e quanto ao ministério em Durban África do Sul depois de três ou quatro pessoas passarem pela fila de oração e eles tinham visto o poder do Espírito Santo operando sobre o povo e vendo o que Deus estava fazendo trinta mil aceitaram a Jesus como seu salvador numa só chamada de altar então eu creio que se tomarmos a palavra de Deus como regra e formos todo mundo a pregar o Evangelho o Evangelho não veio só em palavras mas pelo poder e demonstração do Espírito Santo então o Evangelho é a demonstração do poder do Espírito Santo eu tenho ido a nações e eles dizem não precisamos de missionários nós sabemos mais sobre isto do que vocês mas a coisa que nós queremos é ver alguém ter suficiente fé para manifestar a palavra de Deus e isso é o que desejam ver é deste modo que eles se convertem assim é como eles acham a Cristo porque eles creem desta maneira e confio em Deus com todo o meu coração que haverá muitos aqui esta noite que acharão a Cristo em seus corações igualmente que o Senhor Jesus de Nazaré abençoe a cada um de vocês é a minha oração tudo certo nenhum homem busca a Deus nunca Deus busca o homem nunca há homem buscando a Deus no mundo é Deus quem busca o homem quando o homem caiu no jardim do Éden mostrou o esforço do homem o homem se escondeu Deus estava procurando o homem Jesus disse ninguém poderá vir a mim se meu pai não o trouxer tem que ser trazido pelo pai primeiro eu gostaria de explicar algo para vocês sobre ver uma visão quantas pessoas aqui dentro já tiveram um sonho levantem as mãos bom suponho que dois terços de vocês é certo que muita gente não sonha é sobre sua subconsciência que estamos falando aqui está sua primeira consciência aqui está sua subconsciência agora nesta subconsciência é onde estou tentando trabalhar com o Espírito Santo nesta primeira consciência eu poderia perguntar a este homem a qualquer outro você crê sim senhor você o crê aqui mas o que há com aquele homem ali embaixo ele é o homem que governa o barco não o homem da coberta mas é o homem do corpo de máquinas de vez em quando nós dormimos você entra nesta subconsciência e você sonha e você sonha coisas que você fez quando estava aqui então quando você acorda você recorda das coisas que sonhou vocês que sonharam muitos anos atrás vocês ainda se recordam do que sonharam tinha alguma parte de você em algum lugar não é correto? se não você não se lembraria coisas que você sonhou muitos anos atrás agora o homem que dorme profundamente sua subconsciência está bem para trás nunca chega para ele mas um vidente seu subconsciente não está lá atrás e nem está aqui está justamente aqui ele não dorme ele tem seus olhos abertos e simplesmente vê agora aquilo Deus dá ao homem o dormir profundo sem sonhar Deus dá ao outro a maneira de sonhar se eu digo sonhe-me um sonho você não poderia fazê-lo logo Deus põe na igreja alguns apóstolos profetas dons de cura correto? todos estes para a perfeição da igreja Paulo disse se vocês todos falarem em línguas entram em crédulo não falará a ele que vocês estão loucos mas se um profetiza e revela os segredos do coração não se humilharão e dirão verdadeiramente Deus está conosco correto? esse é o evangelho? isto é Jesus Cristo ontem? hoje? você pode crer nele falando em línguas você pode crer nele pelo Espírito Santo mas eu creio nele como ele é o mesmo Senhor Jesus ele não está morto ele levantou dentre os mortos e está aqui nesta noite aqui na plataforma agora e ele nos abençoe e nos ajude eu nunca estive antes aqui e até onde sei não há uma pessoa que passa diante de mim que eu conheça muito poucos aqui na plataforma irmão Bozi eu me lembro dele eu tenho visto o homem ali ao seu lado eu não me lembro do seu nome também o irmão Lindsay talvez três ou quatro ministros sentados aqui que eu conheço mas Deus conhece a todos não é verdade? a todos vós agora esta senhora aqui de pé Deus sabe que eu nunca a vi em toda a minha vida somos estranhos senhora? sim sim somos estranhos mas Deus a conhece agora se Jesus é o mesmo ontem hoje e eternamente mudemos o quadro agora o que ele era ontem quando ia encontrar algo sobre uma mulher ele disse dá-me de beber ela disse mas isso não é costume acontecer com judeus e samaritanos mas Jesus falando com ela por algum tempo achou justamente onde estava sua dificuldade isso é correto? agora se Jesus tem ressuscitado dos mortos e agora está vivo entre nós hoje a noite um pouco de tempo e o mundo não me verá mais porém vós me vereis pois eu pronome pessoal eu estarei convosco até mesmo dentro de vós até o fim do mundo esta é a verdade do evangelho talvez você não o leu desta maneira ou pensou deste modo mas é da maneira como está escrito na bíblia talvez sua teologia o passou por alto mas esta é a maneira que está escrito na bíblia eu estarei convosco e em vós até o fim do mundo agora vocês sabem que espero por algo esta é a verdade espero o anjo do senhor isso é verdade eu sou tão incapaz quanto poderia ser como o resto de vocês e eu estou aqui talvez tenha críticos aqui quantos já viram seu retrato sabiam de meus cultos onde os cientistas tiraram o retrato a grande luz que vem você pode olhar sim muitos de vocês milhares de cópias dele foram vendidas e assim por diante o estúdio Douglas em Houston Texas que tem em George Lace um dos melhores em investigações na América tomou e o examinou detalhadamente para ver se não era uma dupla exposição ou algo e Jesus Cristo vindicou a si mesmo ser o mesmo ontem hoje e para sempre agora eu espero a ele se ele vai me ajudar nesta noite eu não sei e se eu tenho falado qualquer coisa por vaidade ou qualquer coisa que tenha falado fora peço a Deus que me perdoe esta não é minha intenção digo isto com humildade de coração para apresentar a Jesus Cristo ele está me ouvindo agora e que sua misericórdia esteja comigo aqui esta noite sendo que tenho dito estas coisas e sendo elas sua palavra que ele venha e nos ajude é minha oração e agora a organista está aqui que ela toque devagar suave e lento somente crer e todos em atitude de oração se desejarem vocês não precisam curvar suas cabeças só se for pedido agora na fila de oração vocês que vem entendam que se ele te repreende você deve ver que é a verdade e se é você precisa estar disposto a suportá-lo na audiência em qualquer lugar se ele fala não sou eu vai e corrija a primeira coisa que você precisa fazer é achar a causa antes da cura você vai a um médico doente e aflito e ele te dá uma aspirina ele não é um bom médico ele quer se livrar de ti só isso se é bom médico diagnosticará a causa até achar o distúrbio e começa a trabalhar a mesma coisa temos que fazer aqui se no espírito imundo um pecado não confessado ou se alguém está fora da vontade de Deus você os pode ungir a noite toda chorar clamar e fazer tudo o que queira aquele demônio ficará lá correto tem direito a isto e isto é o que você precisa vigiar se Deus tem posto uma maldição sobre alguém e você vem e tira você vai entrar em apertos como Moisés ele está aqui o espírito santo agora no nome de Jesus Cristo o filho de Deus eu tomo cada pessoa aqui dentro no meu domínio para a glória de Deus quero falar um minuto contigo irmã na sua consciência algo está acontecendo agora se isso é verdade deixe o povo ver pelo levantar de sua mão correto vê é sua presença é só ele eu sou um estranho a você e em minha vida nunca a vi e se agora o espírito santo de quem eu tenho falado se Jesus Cristo é o mesmo ontem hoje e para sempre se eu tenho verdadeiramente testificado isto para o povo e o declarado ser a verdade e ele é o mesmo então ele vai me revelar algo de você que pode te ajudar a crer se você está aqui eu não conheço sua necessidade mas ele sabe então se Deus permite isto tu aceitarás a tua cura ou o que for que queiras dinheiro ou o que estiver procurando peça-o alguma dificuldade doméstica problemas ou o que for ele o saberá ele é capaz de me deixar saber não é verdade? isso seria o mesmo que falou com uma mulher no poço estou falando contigo como ele fez para dar contato com o teu espírito e eu vejo que você é uma estranha para mim eu 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 vejo um grande desastre de algum modo é um acidente e é um acidente de carro e você vai jogada no ar assim e se machucou no pescoço e causou um câncer no seu pescoço e você é um tipo de mestra nas escrituras e tu crês que Jesus Cristo te cura? eu creio Deus Pai no nome de teu filho Jesus Cristo sob a autoridade da palavra de Deus por esta mulher moribunda ordeno a esta coisa má que a deixe Satanás você está manifestado então saia da mulher como igreja do Deus vivo te ordeno a sair no nome de Jesus Cristo amém irmã um momento eu só quero conversar contigo é claro que você sabe que foi embora vai ficar deste jeito está vendo como tua garganta descansa? Glória a Deus ela está livre de tudo vê o tumor desapareceu de tua garganta Deus te abençoe vá no teu caminho e seja grata alegre e regozijando Glória a Deus só mantenha fé em Jesus Cristo faça dele o centro de seus pensamentos o Senhor Jesus enquanto eles estavam pensando nestas coisas eles estavam unânimes recorde Jesus é o mesmo ontem hoje e para sempre ele é o mesmo hoje tenha fé olhem para este lado e creiam de todo o coração e me deem toda a sua atenção estejam em oração tenham fé em Deus agora creio que esta é a senhora esta é a paciente sim bem aproxime-se irmã por certo isso não te fará dano isso é só sua presença tu estás consciente e audiência eu sou seu irmão e isto não é isto não é psicologia sentir este pensamento vindo da audiência é Deus todo poderoso você vê não é psicologia não faça isto apenas pense no Senhor Jesus vê agora irmã eu só quero falar contigo por um momento somos estranhos suponho mas Jesus Cristo conhece a nós dois e este é o nosso primeiro encontro na terra mas ele conhece a você e ele tem te alimentado toda a tua vida e ele conhece a mim e eu sou teu irmão é pela sua graça pelo dom divino e nada posso fazer se ele não me autoriza eu nasci como um garotinho a primeira coisa que me recordo é a visão agora eu quero que você olhe para cá por um momento naturalmente você está doente e você está sofrendo com uma condição que é um espírito tenebroso em volta de ti é a morte e está em uma forma de câncer e o câncer está situado no seio e te vejo examinada por alguém forte você tem uma hérnia e a hérnia está nos intestinos e você está enferma do estômago também tem também uma enfermidade no coração que lhe causa desmaios você estava sentada ao lado da cama e quase desmaiou olhando em direção da janela sim sim estas coisas são verdade sim tudo verdade tudo verdade aquilo tem te deixado que crê você deste que conhece a tua vida é jesus cristo você aceita que é ele sim sim obrigado eu que agradeço você está disposta você sabe que algo sobrenatural está aqui e se você crê que é o senhor jesus como eu tenho pregado de sua palavra você crê que é o senhor jesus sim creio e tem ainda um espírito de trevas sobre você é algo muito sério eu te vejo seu nome é eva sim e teu sobrenome é york sim e você mora nesta cidade e o número de sua casa é 613 exerguasseis isto é certo certo vá para a casa curada no nome de jesus cristo deus te abençoe vá regozijando e alegre tenha fé e não duvide as escrituras dizem vá e não peques mais para que não te aconteça alguma coisa pior pecado é incredulidade pecado não é beber fumar jogar aqueles são atributos do pecado você faz aquilo porque você não crê jesus disse vá e não peques mais não sejas incrédulo para que não te suceda coisa pior tenha fé em deus creia nele com todo teu coração todavia segue esta senhora que saiu daqui está sobre uma pessoa de cor ali a senhora está enferma da vesícula e da hérnia você crê que jesus cristo te cura senhora a senhora aí sentada com essa coisa branca em volta do pescoço se você crê de todo o coração levante-se e reclame a sua cura a tua fé te cura no nome do senhor jesus deus te abençoe tenha fé em deus tu crês você tem uma hérnia não é senhor o senhor ali no meio não é certo você estava lá orando senhor faça com que aquele homem fale comigo se isso é certo levante sua mão fique de pé a tua fé te curou irmão volte pra casa jesus cristo te tem curado este é o mesmo senhor jesus você não precisa estar aqui se não tem fé somente creia em deus com todo teu coração e receberá o que você pede jesus cristo te dará se tu somente creres porém tem que ter fé você deve crer com todo teu coração e deus fará que se cumpra o paciente desculpe me senhor crê de todo seu coração sim senhor eu sim crê você está um pouco agitado por causa da presença dele de pé aqui e creio que você é de outra cidade vem de uma capital também richmond virginia você tem câncer está dentro de ti dentro de sua boca no teu queixo certo você quer voltar para casa e ser curado aceita jesus como seu curador e no nome de jesus cristo deixe este homem a parte dele deus te abençoe senhor vá crendo tenha fé de todo seu coração crê você sim vejo em você senhora uma pessoa bem jovem mais jovem do que está em minha presença você está sofrendo de dor de cabeça há mais ou menos 25 anos começaram essas suas dores você tem sido uma crente firme você tem orado por esta hora que é chegada agora você tem feito uma oração a deus se você apenas pudesse chegar a mim se eu orasse suas dores desapareceriam é verdade isto sim é verdade você ouviu o que foi dito porém não fui eu foi somente a minha voz por certo recordo ver uma pessoa jovem ou algo é da maneira como foi dito sim sim exatamente como foi dito você crê que deus fez isso sim você crê que deus me ajudou sim você tem certeza que deus está aqui sim um momento eu vejo outra coisa uma senhora parece estar ao seu lado essa é sua filha sim ah sim você estava se preparando para uma viagem sim você ia vê-la e ela é de Indiana 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 é onde ela vive o seu esposo é um ministro e ela tem te escrito uma carta ou algo te falando para não ir porque eu viria aqui sim é verdade é verdade você está curada pode ir em teu caminho Deus te abençoe somente creia tenha fé em Deus Jesus Cristo é o mesmo ontem hoje e para sempre e agora somente tenha fé e creia Deus abençoe a vocês pessoas de cor ali louvando a Deus ele sempre está pronto para ajudar quando você crê para ajudar aos necessitados um momento senhora agora eu vejo ao Espírito Santo lá no canto está sobre a senhora de cor ela está olhando para cá ela está orando ela tem um tumor e está em sua garganta ela tem sua mão levantada você aceita sua cura senhora aquela senhora sentada atrás de você aí mesmo ela também tem um tumor e está no seu ombro está certo senhora ambas fiquem de pé agora mesmo as duas senhoras ali com tumores as duas senhoras de corpo Jesus Cristo cura a ambas vocês podem voltar para suas casas estão curadas para a glória de Deus a tua fé te curou Deus te abençoe tenha fé em Deus não duvide antes creia que todas as coisas são possíveis aos que creem amém há muita fé aqui se vê uma nuvem branca por todo o edifício vocês certamente estão no espírito do senhor qualquer coisa pode acontecer como está você senhora você crê que eu sou profeta de Deus eu quero dizer um profeta é um pregador você não crê que eu sou do inimigo você crê que eu sou de Deus esta é a maneira que você aceita isto então assim eu posso te ajudar porque ele me disse que se eu pudesse fazer com que o povo cresse em mim e ser sincero quando orar que nada ficaria diante de minha oração agora não sou eu quem te ajuda é Deus quem te cura eu perguntei e disse e disse eles não vão crer em mim ele disse dois sinais serão dados como foi com o profeta Moisés com isto o povo crerá em você e um deles é para revelar o segredo dos corações das pessoas você não está aqui por você mesma embora você esteja nervosa e esgotada por causa da doença desta criança esta criança aqui está sofrendo ela está desenganada dos médicos para morrer é leucemia é verdade você trouxe esta criança de outra cidade você tem viajado vindo do oeste ao leste você veio de um estado que tem montanhas é pensilvânia e sua cidade creio é chambersburg é isso correto aproxime a criança amada irmãzinha se o senhor jesus estivesse aqui ele pôria as mãos sobre ti e a morte te deixaria e você viveria creio que sou teu servo então em seu lugar ponho minhas mãos sobre esta criança e a abençoo e ordeno que o demônio deixe esta criança e que a vida venha a ela e que viva e seja curada saia desta criança saia desta menina satanás pela autoridade da bíblia de Deus pelo dom divino ministrado por um anjo eu te conjuro que a deixe que deixe a criança saia dela você crê que vai estar melhor querida Deus te abençoe vire e saúde a audiência esta esta menina com tremenda fé ser curada Deus te abençoe querida volte para o seu lar crê que sou seu profeta seu servo crê que Deus está perto e seu espírito e que isto que está sendo feito é do senhor Jesus não eu eu sou um homem se Deus me deixa saber o que está errado contigo como uma vindicação de que sou o profeta dele aqui de pé ela disse eu não tenho ele disse você teve cinco ela disse eu vejo que você é um profeta veja eu percebo que você é um profeta aquele mesmo espírito que estava no filho de Deus ele prometeu enviá-lo de volta na forma de espírito santo que estará junto conosco e habitará conosco até o fim do mundo crê nisto ele pode saber teu problema agora não pode você sofre do coração isto é certo cada pessoa que sofre do coração fique de pé vocês podem ser curados agora mesmo não importa o que seja senhor Deus tu conheces a nossa força e como somos débeis tão fracos mas senhor nós sabemos quão forte tu és e problemas do coração é algo que nossos médicos não podem fazer nada mas senhor quem fez o coração foi o senhor e agora eu repreendo este poder dos demônios que está segurando este povo deixe-os sair de cada um no nome de jesus cristo amém Deus te abençoe irmã eu só quero dizer para você você se sente diferente do que se sentia faz um longo tempo não é agora para o povo saber tinha um espírito negro você tinha um sofrimento ruim que afrostrava e agora não tem mais você está curada você está boa tenha fé em Deus por favor todos de acordo tenham fé como vai senhor somos estranhos um para o outro mas o senhor jesus cristo conhece nós dois não é certo Deus fez os céus e a terra habita em jesus cristo prometeu voltar em nós outra vez e o que ele fez nós também o faríamos tu crês que sou seu profeta a razão pela qual eu falo isso é porque o anjo me falou para fazer o povo acreditar e se eles não acreditam em mim então você saberá os próprios segredos de seus corações e eles terão que crer nisso mas vocês além da razão realmente crê em mim você é um pregador do evangelho também e você está aqui por uma boa causa você não está doente você está em necessidade você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja todos nós queremos isto vamos todos ficar de fé com um avivamento pentecostal Deus todo poderoso que criou os céus e a terra eu peço que todos os poderes dos demônios deste recinto sejam quebrados o poder de Jesus Cristo seja manifesto Senhor nós não estamos derrotados Santa nós eu te ordeno no nome do Senhor Jesus Cristo sai deste povo ponham-se de pé vocês aleijados nas cadeiras de rodas dêem glória a ele todos vocês nós que queremos o nosso Deus que o nosso Deus que Deus amelou 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 Obrigado.